E a nossa proposta é debater sobre o curso de, o ensino da geografia, né, no curso de formação de pedagogo, um tema que é de extrema relevância, já que a gente sempre está debatendo, está discutindo a questão da qualidade dos cursos de pedagogia, né, o que nós estamos formando na pedagogia, que é aquele que vai construir as bases da educação com as nossas crianças, seja na educação infantil ou seja no ensino fundamental. Professor, você está lecionando em escola pública, né, com certeza a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente, porque eu estou lecionando apenas na instituição privada, Então, nós temos aí, embora a base esteja aí para tentar dar aquela nivelada, a nossa realidade é bem diferente, né, infelizmente. Mas você tem um diferencial, além do seu canal de aulas, né, você tem também, você trabalha, além de trabalhar em editora, além de todo o processo, você dá aula no ensino superior. E como é que é essa experiência aí de ministrar aulas no ensino superior e ministrar aulas aí no curso de pedagogia? Sou professor de educação básica desde 2001, hoje eu estou na prefeitura de São Paulo, sou professor da prefeitura de São Paulo desde 2017. No ensino superior, eu dou aula desde 2008, a minha primeira matéria que eu lecionei no ensino superior no curso de pedagogia foi metodologia do ensino de geografia. Eu trabalhei já em quatro faculdades diferentes em que eu lecionei essa disciplina. Você citou a questão da BNCC, a BNCC, ela tem os seus aspectos positivos e negativos, depois a gente pode dar uma aprofundada sobre isso, né. Do ponto de vista positivo, existe a questão do direcionamento do que ensinar. Isso eu vejo com bons olhos, porque pelo menos o mínimo, que é o que garante a base, 60% do currículo deve ser construído pela base, os outros 40% fica a questão da autonomia da escola, do sistema de ensino, mas dentro desse 60% que entra a base, ela traz alguns apontamentos dentro das habilidades, dentro do que se espera, que se ensina, que é bem interessante, né, só que existe um problema quando a gente trabalha no ensino superior, seja a metodologia do ensino de língua portuguesa, a metodologia do ensino de matemática, de história, geografia, ciências, não importa a disciplina, mas existe um pressuposto básico que diz o seguinte, eu não consigo ensinar aquilo que eu não sei. E quando nós vamos trabalhar essa disciplina de metodologia do ensino de geografia, eu me deparo com um problema, com vários problemas, né. O primeiro problema é que a carga horária que se reserva para essas disciplinas é uma carga horária pequena. Então, geralmente, são disciplinas de 36, disciplinas de 40 horas, em que eu tenho que dar conta da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental para ensinar a ensinar geografia. E como é que eu vou ensinar a ensinar geografia para quem não sabe geografia? Porque para eu saber ensinar, eu preciso saber o que ensinar. Está entendendo? E a mesma coisa que acontece em geografia acontece em história, ciências, matemática, língua portuguesa, arte, enfim. Infelizmente, nós vivemos um contexto de baixa qualidade da educação e aqueles conteúdos de educação básica, quando o aluno vai para o ensino superior, ele não sabe, ele não lembra, ele não se apropriou daquilo, né. Eu sei que existe também um contexto histórico, porque, afinal de contas, nós, na nossa época, e aí eu incluo o professor Oswaldo, que já faz um tempinho que deixou de ser um garoto, né. Já estamos ausentos, né. É, pois é, não é à toa que foi um dos primeiros a ser vacinados, né. A gente consegue descobrir aí pela vacina. Foi um dos primeiros lá, junto com a Rainha Elizabeth. E aí, nós aprendemos, nós aprendemos, né, nós tivemos geografia, sobretudo no ensino fundamental 1, que na época nem era geografia, era estudos sociais, né. Mas o que nós fazíamos? Nós pintávamos mapas, decorava datas comemorativas, né. A famosa história do herói, dentro do que seria a disciplina de história, né. Mas no que se comemora no dia 7 de setembro, o que se comemora no dia 15 de novembro, o que se comemora no dia 4 de junho, né, que no caso é o meu aniversário. Enfim, mas a gente só decorava datas comemorativas, a gente pintava mapa e decorava nome de rios, nome de capitais, nome de estados, tipos de relevo, né, como se o relevo já tivesse nascido pronto, ele já está lá. Então, era o que a gente chamava de uma geografia descritiva, enciclopédica. O mesmo acontecia com todas as matérias. Mas mesmo com esse tipo de ensino que foi parte da minha história no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, quando nós começamos a ter aula com os especialistas, a gente esbarrou nos problemas da baixa qualidade da educação. E aí, quando a gente chega no ensino superior, como é que eu vou ensinar um aluno de ensino superior, eu vou ensinar a ensinar, por exemplo, sobre fenômenos atmosféricos. Eu tenho 40 horas para ensinar como ensinar fenômenos atmosféricos, sendo que ele não sabe o que são fenômenos atmosféricos. Eu tenho que ensinar a ensinar o relevo, e ele não sabe o que é o relevo. Eu tenho que ensinar a ensinar o que é espaço geográfico, como se constitui espaço geográfico, ou qualquer conceito. Os próprios conceitos fundamentais da geografia, né? Sim. Então, via de regra, o aluno não sabe o que é. E aí eu preciso ensiná-lo a ensinar. Então, isso é um grande problema que eu identifico nas metodologias de ensino, e não é só da geografia, tá? E aí, quando vem a BNCC, eu preciso trabalhar a BNCC no curso superior de geografia, no curso superior de pedagogia, eu preciso fazer a articulação da geografia desde a educação infantil. Porque você diz assim, ah, mas espera aí, não existe geografia na educação infantil. E aí eu digo, claro que existe. Porque na educação infantil, a gente trabalha com os campos de experiência. E esses campos de experiência, tem lá, por exemplo, o eu, o outro e o nós. O que eu estou falando? Eu estou falando da convivência em sociedade. Então, eu vou desenvolver atividades dentro da convivência social em que eu estou trabalhando com a geografia. A cidadania, né, ela acaba entrando muito mais no contexto geográfico da educação infantil, né? Sim. Quando a gente trabalha, por exemplo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, eu estou trabalhando a apropriação do espaço. Agora, como que se dá essa apropriação do espaço? Porque eu preciso trazer o pensamento geográfico para quem não conhece o pensamento geográfico de forma com que a pessoa vá ensinar. Isso eu estou falando da educação infantil. Quando a gente entra no ensino fundamental 1, em que aí nós temos as habilidades, isso se torna muito mais complexo. Porque aí eu começo a trabalhar com conceitos da geografia e esses conceitos da geografia, eles precisam ser apropriados para que aí sim eu possa articular a metodologia do ensino e não o conteúdo. Eu sempre defendi perante os meus coordenadores, isso antes da EAD virar a moda, né, que é hoje, essa popularização da EAD que é hoje, eu sempre defendi com os meus coordenadores que os cursos de metodologias, eles deveriam ser divididos em dois blocos. Eu deveria ter um bloco conceitual e um bloco de metodologia para que meu aluno se apropriasse desses conceitos para depois eu articular, então o ensino. Ah, mas alguns pedagogos podem dizer a apropriação do conceito se dá a partir da articulação. Então, beleza. Então vamos, pelo menos, triplicar essa carga horária. E aí como é que você quer que num curso noturno de três anos, agora são quatro, né, mas considerando que eu comecei em 2008, um curso noturno de três anos tenha, além das questões pedagógicas, além do conhecimento pedagógico, história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, didática da educação, a legislação educacional, psicologia da educação, avaliação da aprendizagem, enfim, vem todo o currículo do pedagogo aí. E aí, na margem, né, então de forma marginal, entra depois as metodologias de ensino. A metodologia do ensino de língua portuguesa, a metodologia do ensino de matemática, você vai trabalhar a metodologia do ensino de matemática, aí você coloca lá uma disciplina de 80 horas, né, olha, ele tem o dobro da carga horária. O que você trabalha, né, porque se o pessoal tem dificuldade em saber o que é o mínimo, o que é o espaço geográfico, você imagina uma equação, uma porcentagem, né, como ensinar tabuada? Eu não sei se tem pedagogo aqui nos acompanhando, mas o que você aprendeu no curso de pedagogia, né, dos conceitos, dos métodos, das técnicas de ensino, dos procedimentos, das metodologias dessas disciplinas? Porque acabam sendo disciplinas marginais. É, eu posso te falar como exemplo pessoal, né, eu fiz pedagogia e vou te falar que realmente a pedagogia para mim, ela acabou sendo um diploma, apenas um diploma, porque se eu fosse partir, né, que a pedagogia ela ia me dar base para eu ensinar a molecada, ah, eu literalmente eu não conseguiria. Eu estou falando como um exemplo meu. E vou te dar um outro exemplo pessoal que muitos pedagogos, principalmente os pedagogos antigos, né, acho que da época do antigo magistério, acho que até, eles têm uma noção, assim, acho que absurda, eu estou vendo pelo meu filho. Eu vejo pelo meu filho, principalmente no ensino da geografia, é assim, meu filho é um gêniozinho, né, então, assim, ele pega muito fácil as coisas, meu filho faz contas de três, quatro casas, de mais, menos, sim, ah, mil e tanto, não sei o quê, pum, é na hora. Ele nem pensa muito e vai. Na geografia ele consegue enxergar os planos da paisagem, ele aprendeu, ele diferenciou todo o contexto de lugar, espaço, região, ele já consegue se localizar a partir de um mapa, mas assim, essas são as regra. E eu fico pensando como que um pedagogo, uma pedagoga, maioria pedagoga, né, consegue 20, 25 crianças numa sala de aula tentar deixar aquilo homogêneo. Eu acho que, eu vou ser sincero, eu vejo isso como humanamente impossível. Com a carga horária que se tem na faculdade, eu vejo isso humanamente impossível. Eu acho que o tempo de graduação, o tempo das disciplinas propostas dentro da graduação, ele é muito pequeno para tudo que se abrange dentro da disciplina. E quando vem para a gente no Fundamental 2, você que também trabalha com o Fundamental 2, a gente tem que retomar praticamente todo o conteúdo, porque eles vêm muito cruz para a gente. E quando você vai explicar a diferença de uma paisagem natural, uma paisagem cultural, quando você tenta fazer uma associação, você associa região com tal coisa, você associa paisagem com tal coisa, e tenta fazer jogos para que esses alunos consigam entender o contexto, é porque realmente a base acaba sendo fraca e não muito por culpa do professor, e sim pela forma que ele estudou na faculdade. Porque a faculdade, pelo menos eu vejo dessa forma, Ivan. Se eu não tivesse a geografia, eu tenho certeza absoluta que se eu fosse ensinar a geografia do primeiro ao quinto ano, aí eu teria uma dificuldade enorme. E acho que você vivencia isso dentro da universidade, não vivenciando. Tem alguns apontamentos aí que eu queria comentar. Primeiro assim, eu entendo que um curso de graduação pode ser de quatro, cinco, seis anos, eu sei que não tem como ele dar conta de toda a complexidade. Talvez agora, com quatro anos, a gente consiga ter uma sensível melhoria. Mas mesmo assim, se a gente pensar em toda a complexidade da formação do pedagogo, todas as atribuições que ele tem, afinal de contas, quando a gente forma um pedagogo, o pedagogo pode dar aula na educação infantil, pode dar aula no ensino fundamental, pode ser diretor de escola, pode ser coordenador de escola, pode ser supervisor de ensino, pode trabalhar com pedagogia empresarial, pode trabalhar com pedagogia de projetos e ONGs. Então, peraí, olha a quantidade de atribuição que o curso de graduação tem que oferecer para o pedagogo. Isso eu entendo perfeitamente. O que eu estou trazendo para debater aqui é que quando você entra nas questões de metodologia do ensino, essas questões acabam sendo periféricas. Quando você entra numa questão mais prática, profissional do dia a dia, muitas vezes essa formação, essa carga horária disponibilizada, e além da carga horária, ainda existe a questão de quem está dando essa matéria. porque raramente quem está dando a disciplina de metodologia do ensino de geografia seja um geógrafo com formação pedagógica, porque aí já é outro problema. Já é outro problema que eu também já vou levantar aqui. Quem está dando metodologia do ensino de ciências raramente é um biólogo com formação pedagógica. Então, ou você tem o pedagogo generalista, que tem lá mestrado, doutorado e tal, mas não tem essa vivência de sala de aula, não tem essa experiência, não tem essa apropriação dos conceitos, e aí trabalha de forma rasa, ou você tem um especialista que manja muito por causa de matemática. Eu estou cansado de ver professor dando aula de metodologia do ensino de matemática, e o cara é formado em engenharia, o cara é formado em administração, o cara não tem nem experiência de sala de aula, ou então o cara é professor de ensino médio e vai querer ensinar logaritmo num curso de pedagogia, que não tem função nenhuma. Afinal de contas, no ensino fundamental 1, não prevê o ensino de logaritmo. E eu já vi isso na prática acontecer, isso é muito ruim. Então, assim, a gente também tem a questão do problema da mão de obra, da falta de mão de obra no ensino superior para trabalhar com essas especificidades. Bom, então, assim, existe a necessidade da formação continuada? Sem dúvida. Essa é uma briga hercúlea nossa, essa é uma reivindicação, existe até a questão da própria legislação, que é de 2008 também, se eu não estiver muito enganado, que é de aprofundar o estudo do professor para que ele possa se apropriar disso, mas quando a gente coloca, por exemplo, o ensino da geografia na rede pública e na rede privada, existe uma diferença também muito importante que a gente precisa pontuar, que é o seguinte, na rede privada, o professor é obrigado a cumprir o livro, o livro apostilado, então você se vira... Sei bem o que é isso. É, você se vira, eu já trabalhei muito tempo no ensino privado, inclusive assessorando professores do ensino fundamental 1, no próprio colégio que eu trabalhava, porque eles entravam em desespero, eles não sabiam que era um determinado conceito, ia dar aula daquilo, tinha que fazer o planejamento, tinha que fazer, concluir a aula, e tem que terminar o livro, ponto, se você não terminar o livro, você está arrumando para a cabeça. Já no ensino público, a gente tem a questão das políticas públicas e muitas vezes, dependendo da rede, eu não posso generalizar, mas eu tenho várias experiências para contar, em que a própria rede pública, ela negligencia o ensino de história, geografia e ciências, e aí foca língua portuguesa e matemática, é só língua portuguesa e matemática, língua portuguesa e matemática, a gente pode pegar como exemplo o próprio estado de São Paulo, o próprio estado de São Paulo coloca lá no centro de mídias, nas aulas do centro de mídias, uma carga enorme de língua portuguesa, uma carga enorme de matemática, uma aula muito pequena de geografia, uma aula muito pequena de história, e essas aulas, observem, o governo do estado de São Paulo, ele investiu uma baita de uma grana para criar o Ler e Escrever, o EMAI, e quando você pega história, geografia e ciências, eles não aparecem, quando aparece, aparece de uma forma muito nítida, muito tímida, como certa vez eu ouvi de uma coordenadora pedagógica, quando eu a questionei sobre história, geografia e ciências, ela me disse, não, nós trabalhamos com história, geografia e ciências, por exemplo, nós comemoramos o dia da árvore, nós comemoramos o dia do índio, nós comemoramos, isso é história, geografia e ciências, isso é história, geografia e ciências, você imagina, você imagina o que eu falei ali naquele momento, quando eu ouvi que trabalhava história, geografia e ciências, comemorando o dia da árvore, comemorando o dia do índio, comemorando o 7 de setembro, então, quer dizer, história, geografia e ciências, que são disciplinas fundamentais para você entender o planeta que a gente vive, para não crescer e virar o tiozão, a tiazona do WhatsApp, e ficar propagando fake news, as disciplinas básicas que você constrói o conhecimento científico, que esse é o objetivo dessas disciplinas, você constrói o conhecimento científico, ela vira uma disciplina decorativa, então, muitas vezes, na rede pública, seja ela municipal ou estadual, cada caso é um caso, as disciplinas de história, geografia e ciências, elas são secundárias, então, se elas são secundárias ou terciárias, o ensino superior, por sua vez, vai responder a essa demanda, colocando mais ênfase na língua portuguesa e matemática. E aí existe uma ideia errônea, só para concluir essa parte, existe uma ideia errônea, em que eu não consigo ensinar língua portuguesa junto com história, geografia e ciências. Eu não consigo... E a multidisciplinaridade, onde é que entra, não é verdade? Eu não consigo ensinar matemática com história, geografia e ciências. Quantas vezes a gente não trabalha com leitura de gráfico, produção textual, acentuação gráfica, pega qualquer habilidade da língua portuguesa, qualquer habilidade da língua portuguesa, e você consegue usar texto científico, texto de história, texto de geografia, texto de língua portuguesa, enfim, para trazer aqueles conceitos que estão ali. Com a proposição da BNCC, a qual correlaciona as competências gerais e diárias, como o ensino da geografia, que é proposto desde as séries iniciais, e contribui para a formação do educando e para o processo de ação, reflexão, a ação do professor, frente às demandas atuais. Ou seja, como é que você consegue enxergar isso, Ivan? Vou falar dentro da BNCC, de acordo com a proposta da BNCC. Então, vou refletir um pouco aqui sobre a questão. Primeira coisa é que a BNCC, ela parte do pressuposto do entender o eu, para depois entender o outro, compreender o espaço em que eu estou, que é o local, e ampliar essas categorias de análise até eu entender o global. Então, quando a gente pega, por exemplo, as habilidades de geografia, que é o que a gente está debatendo aqui no primeiro ano, essas habilidades de geografia, elas sempre vão partir do local. O local em que eu vivo, o local em que eu atuo, o local em que eu estou, em que eu me manifesto ali. Então, a gente vai ter 11 habilidades. Então, vou pegar, por exemplo, aqui uma habilidade. Descrever características observadas em seus lugares de vivência. Lugares de vivência. Identificar e relatar semelhanças e diferenças de uso de espaços públicos para o lazer e diferentes manifestações. discutir e elaborar coletivamente regras de convívio em diferentes espaços. Então, quando eu pego, por exemplo, a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, eu estou partindo do local para entender o global. Então, quando eu entro nesse processo de ação, reflexão, ação do professor, esse professor, ele precisa contribuir para que o aluno, para que a criança tenha exatamente a mesma ação. Para que eu reflita sobre o espaço, para que eu possa intercedir sobre ele. Um dos pressupostos principais da BNCC, quando a gente trabalha com o capítulo da geografia, é a questão da alfabetização geográfica. A alfabetização geográfica, ela caminha paralelamente com o que a gente chama de alfabetização científica. A alfabetização científica não é se apropriar de conteúdos, conteúdos e conceitos. Não é saber, não é memorizar e decorar os conceitos e os conteúdos. Mas é saber refletir sobre esses conceitos, refletir sobre esses conteúdos, articular diferentes conceitos, diferentes conteúdos, para saber aplicá-los na prática, para saber aplicar na sua vida diante da resolução de problemas. Que, aliás, é o conceito de competência que a BNT articula. Articular diferentes saberes, habilidades, atitudes, valores, na resolução de problemas do cotidiano. Então, quando a gente pega as competências gerais da BNCC, todas as habilidades de todos os anos, eles devem se articular de forma a chegar a essas competências gerais que a BNCC coloca. Depois, ela vai se desmembrar em competências diárias. E vai se refletir, na sala de aula, na habilidade. Agora, eu, enquanto professor, eu preciso ter em mente que essa junção dessas habilidades, ela vai permitir, ou deve, pelo menos em teoria, deve permitir com que eu chegue ao objetivo geral, que, no caso, aí é a competência geral da área. Se cada área cumprir com suas competências diárias, a somatória do todo deve ser chegar ao objetivo geral, as competências gerais da BNCC. O que deveria se refletir com maestria no ensino médio. Deveria. Olha a conjugação do verbo aí. Deveria. Mas, a BNCC, ela parte desse pressuposto do local, do ensino local, para eu entender o local em que eu vivo e poder agir sobre ele. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim. Ela até comentou, mas acho que saiu cortado aqui. No que tange ao ensino da geografia, construído desde a educação infantil, pautado pela percepção do eu, em relação ao mundo e ao outro, como no curso de pedagogia, que trabalha o letramento geográfico. Na verdade, você disse tudo isso com as suas palavras. Então, assim... Só o letramento... Aqui no Brasil, a gente tem essa distinção entre alfabetização e letramento. Eu não sou da área de língua portuguesa, também não sou da área da alfabetização. Apesar de ser pedagogo, eu não sou alfabetizador. Longe disso. É muito difícil, né? É. Mas, quando a gente traz, por exemplo, a Magda Soares, esses autores da alfabetização aqui no Brasil, ou até a Emília Ferreiro, que já não é brasileira, né? Quando a gente fala da alfabetização, existe uma diferença entre alfabetização e letramento aqui no Brasil. Por que eu digo aqui no Brasil? Porque em muitos outros lugares se trabalha com o conceito de literacia, porque aí parte do inglês, né? Literacia. E esse conceito de literacia, digas de passagem, esse conceito internacional de literacia, também não tem absolutamente nada a ver com o conceito de literacia empregado pelo governo federal dentro do projeto de alfabetização deles, tá? Deixar isso bem claro. O nosso governo federal criou um conceito próprio de literacia que se distingue do conceito de literacia internacional. Mas, tanto quando a gente fala da alfabetização geográfica ou letramento geográfico, né? Como a Luciana colocou, o que a gente está falando é exatamente se apropriar dessa leitura de mundo, desse pensamento crítico, que não basta apenas decorar o conceito, e sim saber articular e articular com outros conceitos e usar na prática, né? Como eu tive a oportunidade de colocar um vídeo no meu canal fruto de uma pesquisa e de um artigo meu publicado falando sobre alfabetização cartográfica. Aí eu trago um pouco dessa discussão, né? Da alfabetização cartográfica e letramento cartográfico. Mas uma questão interessante é que eu começo a discutir esse processo de alfabetização cartográfica na educação infantil, né? E aí você pergunta, nossa, mas como é que a gente alfabetiza cartograficamente na educação infantil? Você vai dar um mapa para ele? Não, você não vai dar mapa para ele. Não é porque uma criança na educação infantil, no primeiro ano, né? Você pega lá uma criança, fala, onde fica o Brasil? E ela aponta Brasil. Ela fala, nossa, que lindo, a criança sabe ler um mapa. Não, ela não sabe ler um mapa. Não. Ela é um completo analfabeto, um iletrado. Ela decorou aquilo ali porque alguém falou, mas... É um desenho, né? Para ela é um desenho. Ela ainda não entendeu que aquilo é uma representação do espaço. E aí eu preciso atingir uma certa maturidade cognitiva. Por isso que eu trago também nesse artigo, eu cruzo as questões da alfabetização cartográfica, das atividades de alfabetização cartográfica, com os estágios de desenvolvimento do Piaget. Aí vale a pena dar uma leitura, eu acho, né? Pelo menos eu entendo que vale a pena dar uma leitura, dar uma pessoa apropriada com isso. O letramento é uma condição social que converge no pluralismo de ideia, assim, a leitura de mundo, né? Que é... Somos nós, geógrafos, detentores do conhecimento, só que não. Por isso que eu falo que a geografia é a melhor matéria. Não, sempre foi. Pois é. Tem uma outra pergunta. Me chamo Felipe Coelho, moro em Belém do Pará, e sou graduado em Geografia. Gostaria de saber se, atualmente, já existe a obrigatoriedade de existir, na grade curricular do curso de Pedagogia, disciplinas que abordem a alfabetização cartográfica para os anos iniciais do ensino fundamental. Aí ele complementa aqui. Entende-se que é de suma importância a criança ter os conhecimentos basilares da cartografia escolar, para quando a mesma estiver nos anos finais, o ensino fundamental possa fazer a leitura e interpretação de mapas. No entanto, para que isso ocorra, os estudantes deverão ter contato com os princípios estruturantes de qualquer mapa no início da educação básica, e isso, historicamente, não acontece. Ó, ele está aqui na live. Felipe, acabei de fazer a sua pergunta, cara. O que você acha, Ivan? Tem ou não tem? Não, não tem. De forma curta e grossa, não, não tem. O que vai... Aliás, não existe nem a obrigatoriedade de existir a metodologia do ensino de geografia, tá? Quem vai regulamentar o curso de pedagogia, se eu estiver muito enganado, é a resolução 02 do Conselho Nacional de Educação de 2000 e... A gente está em 2021. Acho que é 2018, é isso? Deixa eu perguntar para o Google. curso de pedagogia... Você acredita que isso tem que ter? O que é a resolução? Qual a importância? Não, a... A leitura cartográfica do aluno, você acredita que tem até lá nos anos iniciais? Então, sim, tem que ter, sem dúvida. Isso eu defendo, inclusive, no artigo. Resolução 01 do dia 6 de abril de 2018, pode pegar aí, tá? É a que determina os cursos de graduação, os cursos de especialização e dá outras providências. Então, assim, não, não tem essa questão da alfabetização cartográfica. A alfabetização cartográfica, a leitura cartográfica, a linguagem cartográfica, né? A cartografia é uma linguagem, é uma linguagem interdisciplinar, diga-se de passagem. Nós, da geografia, que a gente acabou se, historicamente, se apropriando mais dela por causa da leitura do espaço, da representação do espaço. Se ela aparecer, olha só, se ela aparecer, ela vai aparecer nas ementas dos cursos de metodologia do ensino de geografia. Por exemplo, se você pegar a ementa do curso de metodologia do ensino de geografia que eu dou, sem dúvida vai ter uma aula específica, um trabalho específico, uma reflexão específica sobre a alfabetização cartográfica. Lembrando o quê? Lembrando o quê? O que que... Quando eu penso em cartografia, como eu faço planejamento do... E aí é uma questão particular. O que é bom e é ruim, já explico por quê. Quando eu faço esse planejamento, eu reservo uma aula, ou seja, quatro horas, só para falar sobre alfabetização cartográfica. Mas as atividades, a leitura cartográfica, a representação do espaço, ela vai aparecer de forma... Eu não posso falar interdisciplinar, porque continua dentro da minha disciplina. Mas ela vai aparecer em vários momentos em que eu vou retomar essa questão da leitura cartográfica. Então, quando eu trabalho uma outra aula que eu dou, que é sobre o uso de gibi, filmes, desenhos e vídeos no ensino de geografia, eu trago a cartografia de volta. Então, não é porque eu dei uma aula de alfabetização cartográfica, que significa que, a partir de agora, eu não preciso mais tocar nesse assunto. Então, a alfabetização cartográfica, eu tenho uma aula teórica, que eu aplico ela, e depois eu vou retomando, de uma forma mais prática, eu vou retomando as atividades de cartografia, de leitura cartográfica, justamente para que os meus alunos da pedagogia entendam este processo. Por quê? Porque, senão, o camarada vai pegar a BNCC, quer ver? Deixa eu pegar a BNCC aqui. O camarada vai pegar a BNCC e vai ver lá, eu estou no primeiro ano do ensino fundamental. E no primeiro ano do ensino fundamental, a habilidade 8, ela vai falar assim, criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. Aí o professor vai preparar uma aula só para trabalhar com isso. Então, ele vai fazer uma atividade, os alunos vão fazer um mapa mental e acabou. Aí nunca mais ele volta nesse assunto. Nunca mais ele retoma isso. Isso é um erro. isso é um erro crasso. Por quê? Em todas as outras habilidades, eu consigo fazer isso. Isso é uma atividade que deve ser uma atividade corriqueira. Por isso que eu falo que, eu falo, por isso que a cartografia como uma linguagem, ela vai e volta todo dia. Então, se eu estou no primeiro ano do ensino fundamental lá e eu vou trabalhar com contos, e aí eu coloco lá um conto da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Eu estou trabalhando lá com gênero literário, na língua portuguesa, alguma coisa assim. Então, vamos cartografar o conto da Chapeuzinho Vermelho? Como que deveria ser o espaço da Chapeuzinho Vermelho? Como que deve... Por que ela se perdeu na floresta? Aí você pode viajar. E se ela tivesse uma bússola? E se ela se orientasse pelo sol? Mas vamos cartografar, porque essa é a habilidade. Então, eu consigo trazer a habilidade 08 de Geografia para conversar com outras habilidades de outras disciplinas, por exemplo. Eu só tenho uma coisa para te falar, que eu acho que é extremamente importante, até porque isso mostra que no teu curso você está indo pelo caminho certo. Eu fiz uma especialização em metodologia do ensino da Geografia e eu não tive isso. Então, eu não tive isso na graduação e eu não tive isso em uma especialização direta do ensino da Geografia e isso me entristece porque a partir do momento que você faz dois cursos e nenhum dos cursos você espera que tenha isso e não tem, é complicado. Então, por exemplo, no teu curso com certeza as pessoas vão ter um diferencial comparado à questão da alfabetização cartográfica porque eu não tive isso. Sabe qual que é o problema, Oswaldo, que eu entendo? E aí você que está nos assistindo ver se você concorda ou não, mas a maioria das nossas referências bibliográficas ou elas são escritas por geógrafos, cientistas, acadêmicos, geógrafos, ou são escritos por pedagogos. Raramente, raramente você tem uma obra de metodologia do ensino, raramente você tem uma obra que é escrita por um geopedagogo, por alguém que tem o conhecimento da geografia e da pedagogia. Então, quando você não consegue fazer essa união entre os dois, a gente corre o risco de voltar à geografia decorativa, à geografia de memorização. Eu tenho uma sequência de livros aqui de autores que eu admiro demais, uma sequência enorme aqui de livros que toda hora eu consumo e toda hora eu também vou atrás de literatura, mas se eu pegar os clássicos, por exemplo, o clássico dos clássicos, eu acho que esse daqui todo mundo conhece. Aqui, Metodologia do Ensino de História e Geografia, já começa por aí, que é da professora Penteado. Esse daqui é um clássico da metodologia de ensino, esse daqui mas eu tenho que fazer as críticas a ele. Ele está ultrapassado, ele vem de uma concepção antiga. Tem vários outros aqui sobre cartografia, ensino de geografia. Se a gente pegar, por exemplo, a própria professora Sônia Castelar, eu amo de paixão a Sônia. Tenho um profundo respeito, uma profunda admiração pela Sônia. Eu acho que ela tem trabalhos excelentes, gosto muito, inclusive, dos livros do ensino fundamental da Sônia, mas eu não encontro a pedagogia. Eu não encontro a pedagogia, eu encontro a geografia, mas eu não encontro a pedagogia e aí eu até transfiro um pouco dessa culpa também para a BNCC. Porque a BNCC e a própria professora Sônia tem severas críticas à BNCC, acho que tem vídeo de conferências dela no YouTube. Se você puder colocar a compartilhar a minha tela, Oswaldo, tem um levantamento que eu fiz? Vou compartilhar agora, peraí, acabou de aparecer para mim aqui. Que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa tela, eu fiz esse levantamento, qualquer pessoa pode fazer esse levantamento. O que eu fiz? Deixa eu colocar a dama cheia, peraí. Tá. Pronto. Eu peguei aqui as habilidades de geografia do ciclo 1, que vai do primeiro ao quinto ano, e as habilidades de geografia do ciclo 2, que vai do sexto ao nono ano. Muito bem. Quando a gente fala em habilidade, a gente está falando numa prática, seja uma prática manual, seja uma prática corporal, seja numa prática intelectual, mas é uma prática. E a gente critica tanto o ensino tradicional, o ensino descritivo, de memorização, e olha só, no ensino fundamental 1, a palavra identificar vai aparecer de forma disparada. Identificar, 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 identificar. O que é identificar? Mostrar lá, apontar, identificar. Então, eu volto aqui ao ensino de conceito. Descrever, escrever aquilo que eu estou vendo, enquanto que criar, construir propostas, considerar, aplicar, analisar, são habilidades secundárias. técnicas. Então, se eu não tomar muito cuidado, a própria BNCC, ela me joga de volta para o ensino tradicional. Ainda que, no segundo ciclo, a palavra analisar, ela apareça de forma disparada, o que é importante, mas eu pergunto, aí eu venho para o geógrafo. Será que o geógrafo, pedagogicamente falando, sabe como desenvolver uma análise com seus alunos? O que é analisar? E principalmente considerando o conceito de competência da BNCC? E aí eu tenho aqui, porque analisar, quando eu coloco aqui analisar, ela é uma habilidade complexa, não é simples você fazer uma análise. Eu preciso de vários outros pressupostos. Quando eu trago aqui, por exemplo, habilidades, que o Zabala vai chamar de conteúdos atitudinais, como valorizar, ela aparece de uma forma muito tímida a questão da valorização. E no ensino fundamental isso também aparece. No ensino fundamental, a valorização, que geralmente se dá sobre o outro, sobre o planeta, sobre o meio ambiente, sobre a saúde, sobre o próprio corpo, a questão da valorização, que é um conteúdo atitudinal, aparece de forma muito tímida também. Então, eu acho que cabe a nós nos apropriar da BNCC até para que a gente possa fazer esse tipo de consideração, esse tipo de análise um pouco mais aprofundada, ou bem mais aprofundada, para que a gente possa, inclusive, debater uma outra versão da BNCC. Então, na verdade, o que que eu vejo? Na verdade, eu vejo uma discrepância muito grande, não sei se você concorda comigo, na divisão das próprias habilidades que a BNCC coloca lá nos primeiros momentos da educação básica. Não sei se você enxerga dessa forma, ele não consegue fazer o equilíbrio. E do ponto de vista conceitual, já que a gente está debatendo geografia, observe, a geografia física, ela quase não existe. A construção do pensamento da Terra, e aí a gente pode estar falando do ciclo 1, do ciclo 2, mas a construção do planeta Terra, ele não existe. É como se o planeta já fosse pronto. Então, quando a gente fala de relevo, quando a gente fala, sei lá, de movimentação de placa tectônica, de terremoto, de formação da Terra, de escala do tempo geológico, de era geológica, Horizonte do solo, por exemplo, né? Ele não tem. É como se, sabe o que dá a impressão? E Deus disse, faça-se a Terra e a Terra está pronta. E isso é um grande problema quando a gente fala de alfabetização científica. Porque a gente não está alfabetizando cientificamente. A gente está colocando o conceito pronto. Que, aliás, essa é a pesquisa que eu estou fazendo junto com a Universidade Federal do ABC, orientado pela professora Sônia Abrusozovski. E é isso que a gente está debatendo. A gente está debatendo essa falta de alfabetização científica no próprio livro didático de geografia. Nem na BNCC, é no próprio livro didático de geografia. Porque a BNCC nem traz isso. A BNCC, ela suprimiu essa parte geológica. Ela suprimiu essa parte que a gente chama de geografia física. E aí a Terra aparece pronta. Mas aí você fala, isso entra em ciências. Então vai lá em ciências e procura. Aí você me mostra, porque eu não achei. Nem em ciências. Nem em ciências. A multissemiose, bem como o aspecto inter, transdisciplinaridade, fazem parte da formação do pedagogo no ensino superior atual? Olha, é uma pergunta interessante e uma pergunta complexa ao mesmo tempo, porque ela não se faz presente na resolução do Conselho Nacional de Educação. Então cabe muito mais, é muito mais uma questão de análise sobre o currículo da instituição de ensino superior do que uma questão de política pública dentro de uma orientação curricular. Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, sei lá, questões de linguagens, linguagens imagéticas, não sei como que eu posso exemplificar isso. Mas a gente procura na BNCC ser essa linguagem da multissemiose, eu estava tentando lembrar a palavra, ela aparece, ela consta. Então aí ela deve estar muito mais dentro dos planos de ensino, se é que estão, do que dentro da resolução do Conselho Nacional de Educação. Porque é uma linguagem, tanto uma linguagem como uma cartografia. Então assim, a minha resposta de bate-pronto é não, não está lá. concordo. Qual é o papel da geografia nos cursos de pedagogia em convergência com a formação integral de CENTE? E qual é o papel do pedagogo nisso? Não, a geografia ela aparece de forma fragmentada, quando aparece, né? Muitas vezes eu não posso tomar isso como uma realidade brasileira, tá? eu tenho apenas quatro experiências em quatro universidades diferentes, porém, eu não tenho dados quantitativos, mas em várias formações, em várias palestras, eu dei muita palestra sobre alfabetização cartográfica. Um trabalho bem legal que eu fiz, eu viajei várias cidades falando sobre alfabetização cartográfica. tão de cabeça que eu me lembro Santa Maria, Pindamonhangaba aqui em São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, tanto para colégios privados quanto públicos, Manaus, Recife, Brasília, né? Em Brasília foi até um colégio enorme que é lá de Brasília, em Recife também é um colégio muito grande, e eu sempre fazia uma sondagem inicial, né? E nessa sondagem eu perguntava quem teve no seu curso de graduação a disciplina de metodologia do ensino de geografia? E alguns levantavam a mão, né? E aí logo em seguida eu perguntava, dentro da disciplina de metodologia do ensino de geografia, quem lembra de ter estudado, tido alguma coisa sobre a alfabetização cartográfica? E aí todos abaixavam a mão. Então, eu vejo que ainda tem, ainda tem muito problema essa questão na metodologia do ensino de geografia diante da importância, né? Que ela tem para a formação do pedagogo enquanto profissional e enquanto cidadão, né? Já que a geografia enquanto ciência não conseguiu cumprir com o papel dela na educação básica. E aí tem uma outra questão. Quando você analisa a grade curricular de algumas disciplinas, eles colocam metodologia do ensino de história e geografia com uma carga horária de 40 horas para você trabalhar as duas. Não trabalha nada. Você não trabalha nada. Não trabalha nada. Absolutamente nada. Quando tem? Por quê? Porque a gente volta na resolução do Conselho Nacional de Educação e ali não diz que é obrigatório você ter a disciplina. Você tem que trabalhar eixos temáticos. E aí no projeto político-pedagógico, que raramente alguém lê, no projeto político-pedagógico você escreve lá qualquer coisa. Eu já fiz análise de projeto-pedagógico de faculdade que foi chupado da internet. E foi aprovado pelo MEC, porque nem o MEC se dá o trabalho de ler o projeto político-pedagógico e analisar a grade curricular dos cursos. Então no projeto político-pedagógico você coloca que trabalha isso, isso, isso e isso. Quando você vai ver o plano de ensino do professor ele não tem nada a ver com o projeto pedagógico e está aprovado. E assim a gente caminha no ensino superior. É assim, eu analiso que nós temos aí um futuro muito tenebroso nisso, infelizmente, porque acho que nós já estamos sentindo isso, mas nós vamos sentir mais essa dificuldade nos próximos 15, 20 anos. O que você acha? Acho que ainda não. A gente já vivencia, né, Oswaldo? Não é à toa que hoje a gente tem que... Quando alguém virava para a gente antes, a gente que eu digo geógrafo, e falava a Terra é redonda, você virava e falava não, a Terra é um geóide, ela tem o formato de um geóide. Hoje, quando uma pessoa vira para você e fala a Terra é redonda, você dá graças a Deus. Comemora. Você agradece. Fala, nossa, que bom que você entende que a Terra não é plana, porque ela também não é redonda. Mas até você construir essa ideia de que a Terra não é redonda, a pessoa já construiu o conceito de que ela é plana, e ela não é plana. A gente vive um período de negacionismo científico, de propagação de fake news, de construção de ideias errôneas que eu nunca vi acontecer. E isso é fruto dessa péssima alfabetização científica que nós temos. E que já é fruto de uma péssima alfabetização científica da qual nós somos fruto. Agora, imagina essa geração que aí está. E isso porque nós estamos numa era em que você pode aprender o que você quiser. Pois é. Você aprende tudo. Está aí o seu canal, por exemplo, que contribui muito com os conceitos, com o ensino da geografia, e vários outros canais de ciências, de história. Só que o que chama mais atenção é a propagação de fake news. então você pega lá um youtuber que só abre a boca para falar bobagem e propagar fake news e o cara tem um milhão, o cara tem dois milhões de seguidores. Tira 60 mil por mês, 70 mil por mês e assim propagando fake news. E aí você que estuda, você que faz curso, você que pesquisa, você que publica, você que... Você que está errado, né? Porque infelizmente hoje o tio do zap tem mais valor, tem mais relevância do que o próprio cientista, tá? E o que a gente está vivenciando com relação à vacina. De acordo com esse desespero, então, com relação ao ensino da geografia, essas deficiências, esses problemas que nós vivenciamos, essa falta de conversa entre a geografia e a pedagogia e essa deficiência na formação do professor, junto com a professora Tatiana Pitta, nós criamos, então, um curso de BNCC de geografia para os anos iniciais. Então, essa estrutura, esse curso, ele tem cinco módulos, obviamente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, habilidade por habilidade. Por quê? Porque o pedagogo, ele pode entender da parte pedagógica, mas ele não entende da parte conceitual. Então, no decorrer das aulas, são 56 aulas, porque são 54 habilidades, no decorrer de aula por aula, a gente esmiúça essa habilidade, explica essa habilidade e sugere como trabalhar essa habilidade. Além de vários outros arquivos para downloads, vídeos complementares, então, quando você pega, por exemplo, conceitos um pouco mais complexos, que demandam um pouco mais de estudo, além daquilo que eu estou explicando no vídeo, também tem vários vídeos complementares, tem várias sugestões de aula, planos de aula, assim, tudo que eu posso fazer para colaborar com o ensino fundamental 1, toda a energia, tudo aquilo que eu estudei, que eu estudo, está nesse curso. Esse é um curso que eu tenho muito carinho por ele, porque eu pesquisei muito, eu discuti muito, analisei muito para chegar nesse modelo, para chegar nesse formato. E aí nós criamos, então, esse curso de geografia nos anos iniciais para resolver esse problema, esse déficit da formação do pedagogo em relação ao ensino de geografia. Eu só tenho a agradecer a paciência, você que nos acompanhou até agora, agradeço muito pelas perguntas, fico muito contente de ter esse espaço para poder falar sobre essa questão, que é uma questão que, na nossa concepção, é uma questão de extrema relevância social, não só da geografia pela geografia, mas sim o papel da geografia diante da sociedade, de que ela não é uma disciplina decorativa, ela não é uma disciplina que deve ficar para as margens do currículo, ela não é a mais importante, falando sério agora, ela não é a mais importante, mas também não é a menos importante, não existe disciplina mais importante ou menos importante, como muitos entendem, ou como, infelizmente, vários sistemas de ensino impõem, um ensino neutro, um ensino que não faz a leitura do mundo, um ensino que não trabalha a consciência crítica e alfabetização científica, é um ensino que apenas prepara o cara para fazer xizinho no lugar correto e apertar botão, e eu acho que não é isso que a gente espera do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Eu quero agradecer imensamente vocês que ficaram aqui até o final, o vídeo vai ficar disponível no canal, não vou deixar o vídeo privado, o vídeo vai ficar aberto, porque o conhecimento tem que ser democratizado, o Ivan, ele tem total direito do uso do vídeo, tem muita gente que, ah, o que gravou no canal X não pode usar no Y, não, ele sabe disso, ele vai, inclusive, vai compartilhar no Instagram dele alguns fragmentos aí, se ele achar interessante, até porque tem muito conteúdo bom, tá? E eu falei que o Ivan tem uma meta, eu também tenho uma meta, viu Ivan? Também tem uma meta, a minha meta, inclusive, prometi para os meus alunos, eu tô ferrado, Ivan, tô deixando o cabelo crescer, logo fazer topete, prometi para os meus alunos que se a gente conseguir chegar aos 20 mil inscritos até o dia 30 de novembro, eu vou, eles vão pintar minha barba, eles vão pintar meu cabelo da cor que eles quiserem, já tô até imaginando o que vai acontecer, e eu vou gravar uma aula em homenagem aos meus alunos, se a gente conseguir atingir essa meta aí. então, a gente acaba participando aí, né, de, a gente acaba participando aí de algumas propostas loucas, mas ao mesmo tempo que ajuda, né, a gente democratizar mais o conhecimento, que eu acho que esse é o nosso objetivo, sem dúvida, né. Pessoal que ficou aqui uma hora e 15 minutos, muito obrigado, teve muita gente que ficou do começo ao fim, e isso é muito legal, fico muito feliz com isso, tá? Espero vocês aí no próximo vídeo. Ah, e eu vou contar um segredo, nosso canal ele vai ter em breve aí uma playlist de obras da FUVEST, que vai ser feita pela professora mestre Luciana Franco. Então, assim, ela manja muito, então ela vai fazer sobre as obras literárias aí, e vai ser muito legal, porque a gente vai poder ajudar ainda mais, democratizar ainda mais o conhecimento, então teremos aulas de Geografia, Sociologia, Atualidades, Formação de Professores e agora Obras Literárias. Poxa, eu tô muito feliz até com isso, né, e precisava compartilhar isso com vocês também. Ivan, meu amigo, muito obrigado, cara, de verdade, é, espero que você continue ajudando as pessoas aí, e que a gente possa na próxima oportunidade trazer mais conhecimento pra essa galera que nos acompanha. Valeu, muito obrigado, gente, boa noite, e tamo junto. Muito obrigado, galera, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.